Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o traço do concreto e a forma que deve ser feito a concretagem da sua calha de concreto feita no canto da platibanda onde essa obra é de telhado lembrando o seguinte nós atendemos ao pedido de alguns inscritos do nosso canal onde nós fizemos uma calha de concreto a qual ficou no canto da platibanda e nós nossa casa aqui não tem laje é uma casa de telhado e mesmo assim nós fizemos uma calha toda em concreto toda em concreto porque ainda vamos concretar e isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lembrando o seguinte esse trabalho que nós fizemos aqui nós compartilhamos com o pessoal que acompanham os nossos vídeos e as pessoas que chegam através do título do vídeo nós compartilhamos todo o passo a passo bem detalhado de como nós fizemos o desnível da calha já que ela é em caimento fizemos a ferragem e também a colocação das formas enfim nesse de hoje nós vamos mostrar como que nós fazemos a concretagem então se esse assunto lhe interessou acompanhe o passo a passo e antes de nós mostrarmos o concreto eu vou mostrar para vocês como que ficou a ferragem as formas e tudo mais e a seguir vamos mostrar o concreto bora lá e a nossa forma ficou prontinha para nós jogarmos o concreto podem ver de fora a fora 100% concluído o trabalho de forma bora lá em cima que eu vou deixar outra explicação para vocês e aqui de cima também concluído olha para vocês verem de fora a fora a forma da nossa calha aqui tá o espaço da viga onde vamos colocar o concreto e aqui a parte da lajinha onde será a nossa calha de concreto como eu falei aqui na lateral vai vir uma fileira de tijolo começando aqui com 10 centímetros e zerando lá com 22 centímetros e lá no final pessoal também colocamos o tubo de 100 milímetros que vai drenar a água eu vou mostrar para vocês lá no final como ficou o tubo mas antes vou deixar outra explicação aqui ó nós também passamos esse outro ferro aqui no meio formando assim uma ferragem negativa e assim reforçar ainda mais a nossa estrutura estou caminhando aqui em cima da forma em direção ao tubo da drenagem da água para mostrar para vocês como que ficou lá mas parei aqui para mostrar o seguinte nós colocamos esses ferros aqui ó que quando nós colocarmos o concreto esses ferros vai ficar na vertical desse jeito onde será uma ancoragem para passarmos um ferro aqui dentro também quando fizermos o tijolo aqui que na verdade nem vai ser o tijolo vai ser aquelas canaleta nós colocamos em cima da parede no respaldo das paredes ele já tem a quantidade que é um total de 26 que nós precisamos e ela será colocada aqui também onde vamos fazer a nossa calha usando ela pronto bora lá para o tubo para vocês verem de bem pertinho como que ficou o tubo de drenagem chegamos aqui já no tubo de drenagem nós medimos de daqui de cima até lá embaixo de uma altura de três metros e vinte e dois centímetros colocamos esse tubo com essa bolsa ou a luva para cima olhem só e outra coisa nós deixamos ele passando um pouquinho um centímetro e meio acima do nível da onde vai vir o concreto e depois qualquer coisa a gente pode cortar agora bora lá embaixo para vocês verem como que ficou lá no pezinho dele aqui embaixo para vocês viram nós cortamos fizemos um corte na tábua para encaixá-lo lá no pezinho nós temos um uma curva de 100 milímetros que recebe esse tubo lá embaixo nós usamos um anel de vedação para conectar ele na curva pronto pessoal aqui está o nosso concreto na verdade ainda estamos preparando mas vou deixar algumas explicações para vocês aqui é o seguinte nós colocamos 9 baldes de 18 litros de areia porque eu tô falando de de 18 litros porque é o vasilhame que a gente mais usa para medidas na obra você pode usar uma lata ou qualquer outro vasilhame que tenha o conteúdo final de de 18 litros pronto aqui nós colocamos 9 baldes de de 18 litros na proporção de 4 latas e meia de 18 litros por cada um saco de cimento de 50 kg nós colocamos 9 porque colocamos dois sacos de cimento para misturar tudo de uma vez outro detalhe depois que você misturou o material os agregados o cimento e a areia espalha bem num espaço bem grande para que coloque a brita e na hora de espalhar na hora de fazer a mistura ela não ficar pesado para fazer aqui o espaço é bem bom bem amplo que dá para fazer tranquilamente sem escorrer para os lados e outra coisa a água é muito importante normalmente nessa quantidade de material que nós estamos fazendo aqui colocamos 4 latas de água porque estamos colocando 4 lata de água porque vai dar a proporção de 1,8 por aí para cada um traço e como a nossa área está um pouco seca vai pegar uma média de 1,8 a 2 baldes por cada maceira mas a gente não coloca tudo de única vez não coloca aos poucos e vai misturando outro detalhe que eu vou deixar para vocês aqui outra dica melhor dizendo é isso aqui ó por se tratar de um concreto que vai estar diretamente em contato com a água bora dizer assim por se tratar de uma calha eu aconselho que você use o SOS concreto impermeabilizante ele é hidrofugante e impermeabilizante no nosso caso ali vai ser ideal esse produto você vai encontrar no site escuta o véio ou nas melhores lojas de materiais de construção da sua cidade e qual a proporção que eu uso a proporção é o seguinte você vai colocar dez tampinhas dessa aqui ó para cada um saco de cimento de 50 kg como aqui nós temos dois sacos de cimento que vamos misturar de uma vez de uma única vez vamos colocar 20 tampinhas dessa do produto e como é colocado é colocado da seguinte forma nós estamos colocando aqui a brita assim que nós acabarmos de colocar a brita no na maceira bora dizer assim vamos colocar a água e é nessa hora que nós vamos pegar o produto e colocar dentro da água e jogar por cima de todos os agregados e assim fazer a mistura em outros vídeos nós temos todo o passo a passo de como você preparar um concreto usando o SOS concreto bora misturar e vamos jogar na forma então pessoal com a ferragem toda pronta a forma toda pronta e o concreto todo preparado agora vamos iniciar a concretagem da nossa calha e vamos iniciar desse lado aqui porque eu tenho uma explicação para vocês nesse ponto e a explicação que é o seguinte como vocês viram nós colocamos esse cano com a bolsa ou a luva para cima porque nós vamos colocar um pedaço de tubo aqui ó para não não cair concreto dentro do cano e porque nós vamos iniciar próximo ao tubo de drenagem porque nós queremos encher daqui para lá e queremos já levar todo niveladinho de forma que a nossa concretagem vai ficar toda perfeita então depois de todas essas explicações vamos lançar o concreto que o rapaz já está chegando aqui vamos jogar o concreto logo nessa parte mais grossa aqui ó de preferência encher primeiro a primeira parte da viga outro detalhe pessoal vocês observam que nós colocamos algumas pedrinhas de granito aqui por baixo da ferragem isso é para elevar o ferro e não ficar apoiado diretamente no assoalho da forma então vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 Um abraço a todos. Vamos lá.